Oi gente, eu sou a Biela Noite, eu estou aqui com vestido de inspiração Aurora, não é mesmo? Gente, esse ano, podemos falar que eu fiz 15 anos, mas a pandemia existiu. Então hoje, o Israel e toda essa produção incrível me chamou pra fazer o quê? Um Make-A-Wish, teve um dia de princesa realizado. Gente, olha isso, olha isso que coisa mais perfeita. Então eu amei, as fotos ficaram incríveis, vocês não podem perder tantas minhas, das outras meninas. Sério, tá perfeito. Beijo! 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 Beijo!